É com jubilo e satisfação que entremente, não obstante, esqueça e não quando Para tritinimento da plateia, eu apresento a vocês um cantor Agora o resto eu vou Um cantor que vai apresentar uma música muito pilantra Uma música pilantra, mas com muito... E quando ele falou, agora o resto eu vou, ele falou por outra regra que estava falando alguma coisa para ele Então vamos aproveitar então, já que você falou do champion E vamos dar uma relembrada para quem ainda não cantou com o champion Cantar com o champion é como se fosse cantar com o olho, né? Cantar com bosta Porque existem as músicas com o champion e aquela o alho e óleo, né? Certo Você sabe o que é o alho e óleo? O alho e óleo deve ser uma tradução de Hollywood Não? E sabe que por causa desse negócio, muita gente pensava... Pensava que eu tinha uma fábrica de champion e tal E não tinha quase champion, coisa nenhuma Alegria, alegria, alegria Olha que em casa está todo mundo olhando, hein? Dó Dó Fileira de lá Mi Mi Pessoal do meio Só É turma do lado de lá Dó Que meus filhos... Como é que foi aí? Hein? Recapitulando E aí acontece que quando entrava o comercial Terminava o comercial e como demorava esfriava a plateia Né? Então eu tinha que ficar brincando com a plateia Então eu inventava muita coisa Essa coisa de fazer o pessoal cantar Alegria, sorrisos, gargalhados Vá lá Por favor, não desculpe Nem sol sustenido É sol natural O que eu acho interessante aí É que eu estou vendo agora a imagem E ouvindo o som Era tudo feito ao vivo Não tinha do outro lado não Era tudo cantado mesmo De verdade Pode dar um balancinho com a cabeça em tempo de valsa Mais forte, água forte Mas foi uma época muito gostosa Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquendolele Outra vez Outra vez Esquendola Lá de baixo Subindo No céu Vá lá Vá lá Oh yeah Please Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Obrigado por assistir.